oi oi meus amores tudo bem com vocês espero que sim comigo vai tudo bem hoje eu vim trazer um vídeo que faz tempo que eu não trago aqui para o canal que é de produtos que eu tenho usado ultimamente e recentemente um vídeo de produtos acabados e agora vai ser esse vídeo de produtos usados que eu estou usando no momento eu vou intercalar esses dois tipos de vídeos porque no produtos acabados eu costumo dar mais detalhes do produto se eu comprar novamente porque se eu comprar novamente é porque eu gostei muito então já tem alguns já separados no próximo vídeo estão lá pro mês que vem eu libero esse vídeo de acabados mas tem alguns que eu estou usando então é esses vídeos que eu vim mostrar para vocês tá bom então para o vídeo não ficar muito longo e eu quero ser bem rápida porque tá calor é então vamos lá para começar e shampoo eu tô usando só um que é este aqui da carne frutis anti caspa para cabelos normais é shampoo fortificante tá eu vou falar brevemente por que eu tô usando shampoo começou nessa época do inverno que passou começou a me dar muita caspa não muito muito caspa começou a me dar um pouco de caspa e eu me incomodava não era nem tanto com a caspa porque nosso cabelo cacheado meio que camufla né a gente não vê ali a caspa ali meu cabelo liso eu via mais as caspas e assim a gente não consegue ver só que o que eu me incomodava era a coceirinha a danada da coceirinha e eu lembrei que eu sempre usei esse shampoo gente ele sempre funcionou ele é maravilhoso ele fala aqui que desde a primeira aplicação ele age desde a primeira aplicação e antes reaparecimento por quatro semanas antes reaparecimento é isso mesmo por quatro semanas e e ele é perfeito com duas semanas que eu tava usando eu não via mais caspa e ele já tá quase acabando tá por aqui ó eu tenho usado ele muito e ele é muito bom e o condicionador também porque eu comprei na verdade o condicionador e o condicionador também na verdade eu comprei ele errado porque eu peguei rápido na prateleira quando cheguei em casa que eu vi que era condicionador mas acabei usando muito que inclusive ele tá aqui já e ele é muito bom então se eu não me engano ele é liberado para louco não tem parafina líquida na composição então ele é muito bom o shampoo tem sulfato mas o condicionador ele é liberado então eu usei estes dois tá e de máscaras eu tô com bem poucas máscaras na verdade eu tinha várias fui usando usando foi acabando eu não comprei não fui comprando então só tô com duas que essa aqui da novex meus cachos ela já tá aqui pela metade eu tenho usado faz tempo que eu venho usando ela eu uso ela geralmente com receitinhas caseiras e eu gosto muito e este aqui da monange esse aqui é reconstrutor tratamento restaurador e profundo da fibra capilar reconstrutor junto a essas máscaras eu tenho usado outros produtinhos para incorporar elas né tem os ingredientes caseiros maisena café e maionese enfim tem outros produtinhos que eu vou mostrar para vocês agora todos que eu vou mostrar agora são são os que eu uso junto com aquelas máscaras para incrementar elas um é o bepantol que eu uso na fase de hidratação eu uso ele quando eu quero hidratar meu cabelo outro produtinho que eu tenho usado muito que já tá pela metade para mais da metade é o óleo de coco esse da copra gente esse óleo de coco é maravilhoso eu não faço tanta humectação mas quando eu faço humectação é com ele é muito bom mesmo e o outro produtinho que eu tenho usado que até acabou e eu já comprei outro esse que tá novinho é a queratina líquida que eu uso junto com aquelas máscaras também essa queratina eu uso essa queratina eu tô usando junto com este aqui para potencializar porque sozinha eu vi que ela não dá aquele efeito reconstrutor sabe então eu uso tô usando a queratina líquida e de creme de finalizar creme para pentear eu tenho usado muito este aqui ser daqui era forte original demais tô usando muito até quase acabando eu tenho usado este aqui seda óleo hidratação com a misturinha de gelatina eu já tenho essa misturinha aqui no canal mas se vocês quiserem que eu atualize essa receita eu eu compro outro desse atualizo gente o efeito cada gelatina aqui nesse produto super funciona no meu cabelo deixa ele muito definido tá eu tenho usado esses dois muito e tem usado também o iamasterol ó meu já tá quase acabando também eu uso demais a masterol misturado com os cremes mais grossinho porque eu sinto que ele hidrata demais o meu cabelo então mistura outros cremes e o efeito dele é maravilhoso bom e pra terminar eu tenho usado muito este produtinho aqui que a bepantol me mandou recentemente que é o bepantol derma stay ele a aplicação dele no cabelo é muito prática este aqui a gente costuma usar na misturinha de receitinha caseira na máscara de hidratação mas este aqui é ótimo para aplicar nos cabelos já seco ou antes de finalizar e eu tenho usado essas duas formas eu quando eu sinto o fio meio áspero eu venho de uma borrifada na mecha do aquela amassadinha e ele já dá aquela hidratada ou eu aplico antes de eu passar o creme para pentear e também tem super funcionado e eu gosto demais então esse aqui eu também tenho usado muito em breve vem falar um pouquinho mais dele tá bom porque essas foram as minhas primeiras impressões então quando ele tiver acabado eu jogo ele lá nos produtos acabados e falo mais um pouco para vocês ou se não venho fazer resenha dele se vocês quiserem tá bom por fim mas não menos importante eu tenho usado muito o garni olifrutis é assim eu uso ele mais depois que de finalizado que o cabelo está durinho e eu quero quebrar aquele durinho para mim não ficar com a mão áspera seca e quebrando para não dar mais frizz eu uso eu dou uma espalhada deste olhinho na mão só para dar aquela oleosidade na mão e eu quebro com este óleo tá bom a óleo o garni e frutti super óleo cachos poderosos então é isso meus amores esses produtos que eu tenho usado recentemente mês que vem eu trago os produtos acabados aí eu venho falar talvez algum desses estejam lá aí eu falo com mais detalhes o que eu achei de cada um deles tá bom então o vídeo de hoje foi esse e eu quero que vocês agora corram aqui no box de informações e eu vou deixar o link das meninas que estão junto comigo mostrando os produtos delas também são outros tipos de cachos então se você tá me assistindo tem o cabelo um 4c 4a 4b nós temos alguns outros tipos de cachos aqui embaixo mostrando para vocês produtos que elas estão usando e elas contando algum segredinho delas então não deixe de conferir o vídeo das meninas das blogueiras unidas tá bom é eu sei que vocês vão gostar e de conhecer também os produtinhos delas tá bom então vamos lá que eu também vou junto que eu tô curiosa para saber o que cada uma delas tem usado bom então é isso meus amores um big beijo na bochecha para todos vocês fiquem com deus não se esqueça de se inscrever no canal de dar aquele joinha se você gostou do vídeo de me dizer aqui embaixo se algum desses produtos vocês usam e o que vocês gostam tá bom então é isso fiquem com deus e fui e aí e aí